Tá fazendo aqui hoje também, viu? Tome em voz. Agradeço a Deus pela oportunidade ao ministério da igreja. Deus abençoe. Jesus é bom, andou no mar, pra socorrer os discípulos e a Pedro não deixou afundar. Jesus é bom, saiu o frio e em desespero pediu pra sua filha ele ressuscitar. Jesus é bom, e onde passou, o milagre operou. Não sei a que ele é bom, para sempre será, e o milagre vai operar. Se for sem acreditar, quem crerá pode cair. Não sei a que ele é bom, quem veio ao deserto com Ismael e Alá. Ouvindo a parte meu, lá no caminho a tomar, ele ouviu e fez questão de aleparar. Para o milagre operar. E vem bom, vem tomar, em mim ao passamento, o milho na festa faltou. Lixo amado, e logo a água em milho ele transformou. Em paz, se quiser lhes fazer, faz de novo, porque ele é bom. Lixo amado, e logo a água em milho ele transformou. Jesus é bom, pegou suas maniva e com a areia misturando. Mas como ele tem os cegos, e os cegos levantam. E a água em cada ano, ele me libertou. Ele está em depósito, ele está em depósito. Jesus é bom, parece que eu estou vendo, ele é multiplicado. Se tu faz melhor peixinhos, pra multidão alimentar. E hoje a rito opera, se você der lugar. Ele é bom, então me dá sinal. Quando algo vai acontecer, ele vem pra avisar. E quem está bem firmado na rocha, não vai se avalar. Ele é bom, ele está de presente. Faz a bênção, amareloia. Jesus é bom, é bom, é bom. Jesus é bom, Jesus é bom. É bom, é bom. Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus é bom, é bom, é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Ele é bom, ele faz. Ele é, ele opera na vida de quem tiver fé. Sai daqui, vai pra limpegar a frente do colo e leva pra onde quer. Ele é, ele é leio, barro, ele amassa e coloca de pé. Tu quer isso? Nunca deixe de executar o que ele se deu neste ponto de bom. Lembra a mesa, exercendo e usando pra ele o precioso bom. E defole para a humanidade que Jesus é bom. Eu falei, não tem igreja cantando comigo. Jesus é bom, é bom. Jesus é bom antes Ele joga manhã Agora, uma surpresa, por esses dias, Deus vai parar o vento, no mar de alguém, e terá uma surpresa que ficará na história. A igreja quer levantar muita galera pra ele, porque ele é bom, ele é chato.